Paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Ontem à noite nós tivemos algo tremendo, muito especial aqui na vida da igreja. Quem esteve aqui ontem à noite? Tudo, você esteve Léo? É mesmo? Pois é, para aqueles que não estiveram, para os que estiveram também, né? Tem um filme que vai contar um pouco do que aconteceu ontem à noite. Você pode colocar então o filme para nós? Início, começo, princípio. Começar algo nem sempre é uma tarefa fácil, mas tudo que é grande, um dia já começou pequeno. Por isso, consideramos que pequenos começos são legítimos, desde que sejam regados por grandes sonhos. Sonho de ser relevante. Significativo. Expressivo. Marcante. Sonho de inovar. Criar. Influenciar. Transformar. Sonho de conquistar. Expandir. Multiplicar. Queremos gerar um mover de... Despertamento. Despertar aqueles que estão mortos espiritualmente, para a verdadeira vida que só Cristo Jesus dá. Vivir até as últimas consequências o propósito para o qual fomos criados. Abraçar a causa, o chamado irresistível de Jesus. Avivamento. Avivamento. Mandar para longe todo o desânimo, sequidão e ausência de sentido. Trazer para perto uma fé fervorosa, íntima e sobrenatural. Transbordar do Espírito Santo. Posicionamento. Ter caráter, ser íntegro e viver em santidade. Não negociar os nossos valores. Assumir a posição de verdadeiro discípulo de Cristo, que faz a diferença por onde passa e prontamente espera a sua vida. Sim, nossas propostas são ousadas. E resumindo tudo isso, em uma palavra, chegamos ao nosso nome. Algo que nos identifica, nos caracteriza, nos representa. Um nome que carrega a nossa identidade e nos lembra a todo momento que fé exige ação. Do inglês, despertar, acordar, avivar, estar alerta, vigilante. Nos chamamos Awake. Você que está dormindo, Awake, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, stay awake, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Para nós, Awake é muito mais do que uma ação, é um jeito de ser, é um estilo de vida. A palavra de Deus diz, bem-aventurados sermos, cujo o Senhor encontrar, Awake eu devo voltar. Eu estou awake, eu sou awake. I'm 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 awake. Ontem à noite, no nosso culto de sábado, né, foi oficializada a multiplicação da rede Zoio, né? E esse jovem pastor aqui, que todos vocês conhecem, pastor Léo, é o novo pastor de rede da igreja, né? E ele é o pastor da rede Awake, né? Glória a Deus. Então, é motivo de celebração, é motivo de alegria. E ontem foi uma festa só aqui, né? Um momento mesmo marcante na vida da igreja. Mas nós estamos divulgando no domingo também, porque às vezes nem todos, não é? Estão informados, participam mais da área de jovens, mas toda a igreja, então, está informada, está aqui, ó. Esse homem aí, ó, investido agora, né? De pastor de rede, não é? Homem de Deus, vai estar lá junto conosco, lá no conselho pastoral agora. E só reforçar, né, que a rede Zoio, então, continua, não é? E agora a rede Awake, que vai cuidar daqueles mais, um pouco mais jovens, não é, Léo? Então, é até ali os universitários, os adolescentes, sabe? Então, nós queremos, né, aproveitar, dar pra nós esse privilégio, podemos orar pelo pastor Léo, né? E eu peço a você que fique de pé. E abençoa o Léo, ore por ele, ore por esse novo desafio. É o Léo, né, e a sua esposa, a Lorena, eles vão dirigir essa nova rede formada agora, né? A partir de uma multiplicação. É bom demais, né? E todos nós estávamos gritando, né, Léo? Multiplica, Zoio! E a Zoio multiplicou. Glória a Deus. Levanta a sua mão, ora por ele. Abençoa o Léo, abençoa a sua esposa, a Lorena, né? Deus é motivo de festa e de celebração mesmo. Ontem foi uma festança aqui, e nós queremos algo que tenha agradado o seu coração. A igreja, mais uma vez, se multiplica. A igreja, mais uma vez, ela aumenta os seus tentáculos, pra que nós possamos cumprir aquela missão, propósito que o Senhor tem dado a nós, esse encargo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós estamos aqui, mais uma vez, pedindo em favor do Léo e da Lorena, dessa nova rede criada, a rede Awake, que o Senhor os abençoe, que eles sejam muito frutíferos, que eles enfrentem esse novo desafio, não é, firmados no Senhor, sabendo que no Senhor, nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de trabalho é vão, que o Senhor quando levanta, quando chama, o Senhor capacita, e eu sei que o Senhor está capacitando com o som, com o poder, com a santidade, com sabedoria, os teus filhos, pra conduzir esse povo, essa faixa etária, tão fundamental, no crescimento, na vida da igreja, e na vida das famílias. Que o Senhor abençoe o Léo e a Lorena, ó Deus, é a nossa oração, a oração dessa igreja, a oração da igreja deles, no nome de Jesus Cristo, e você diz amém, glória a Deus. Glória a Deus. Depois você dá um abração nele, não é, pode se assentar e abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, Lucas é o, é o, é o, o capítulo 24 é o último, é o último capítulo, do Evangelho de Lucas. Eu sei que você já sabe de cor esse versículo, mas é o versículo da nossa campanha, é o versículo que está motivando esses 21 dias de jejum e oração, não é, mas eu quero que você leia comigo novamente, ele diz assim, eu lhes envio, Jesus falando com os seus discípulos, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Amém? Então, olha para mim, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, ó, eu já estou indo embora, não é, Jesus estava a poucos momentos de ser assunto ao céu, de subir, não é, de se assentar à direita do Pai, como a Bíblia diz, e momentos antes de ir, tem muita gente lendo, não leia agora, por favor, olha para mim, eu estou ministrando para você, por favor, eu sei que você gostou, mas lê depois, Jesus vira para eles e fala assim, olha, eis que eu envio a vocês a promessa do meu Pai, então vá para Jerusalém, permanece lá, diga, permanece, diga de novo, permanece, até que, diga, até que, do alto sejais revestidos de poder, isso mesmo, agora abrem Atos, não é, no Evangelho, no livro de Atos, no capítulo 1, eu sei que você sabe também, Atos, o livro de Atos, foi escrito por Lucas, e ele é como se fosse uma continuação do Evangelho, e no capítulo 1, no versículo 4, diz assim, em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual vos falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, amém? E Jesus então aqui, confirma para eles, que esse poder do alto, seria a vinda do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o Espírito seria derramado, seria dado à igreja, amém? Então, a proposta, desses 21 dias aí, para as mensagens de domingo, é que a gente falasse, então, primeiro, que foi domingo passado, o pastor Paulo pregou aqui, não é? Permaneçam, então ele falou sobre permanecer, e hoje, eu vou pregar sobre até que, eu nunca preguei um tema tão pequeno, duas palavrinhas assim, até que, mas hoje eu vou pregar até que, tá bom? Amém? E a partir do domingo que vem, sejais revestidos do poder do alto, amém? Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas, faz porque o pastor está pedindo, fala assim, o pastor vai pregar sobre até que, fala para a pessoa do seu lado, ele vai pregar até que, e você deve estar pensando assim, eu não tenho a mínima ideia do que isso significa, não é? Mas, eu vou pregar até que, e eu queria antes de pregar até que, te dizer o seguinte, lembra, não é? Lembra, que Jesus morreu, e depois ressuscitou, e, depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele ficou, um período de 40 dias, aqui na terra, não é? Período no qual ele apareceu, para os seus discípulos, várias vezes, você se lembra disso, e, e mesmo ele tendo aparecido para os discípulos, várias vezes, ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu, para os discípulos na praia, quando eles, né, estavam tentando voltar a pescar, e não pegaram nada, ele apareceu para aqueles dois discípulos, no caminho de Emmaus, ele apareceu quando os discípulos, estavam trancados naquele quarto, com medo, não é? da perseguição, e mesmo ele tendo dito para eles, está vendo, ó, eu ressuscitei, os discípulos ainda se tornaram, ainda eram muito tímidos, eles ainda estavam muito temerosos, eles ainda estavam perdidos, sem direção, eles, eles ainda não sabiam exatamente o que fazer, apesar de já ter recebido a revelação de Jesus, e, e naquele dia, não é? é, dez dias depois de que Jesus subiu, porque ele subiu no quadragésimo dia, e o Pentecostes aconteceu no quinquagésimo dia, dez dias depois, algo acontece, algo acontece que muda, muda completamente a vida daqueles discípulos, e de medrosos e tímidos, eles passam a ser homens intrépidos, homens ungidos, homens com destemor, homens que falam e pregam o Evangelho, em qualquer circunstância, e o que aconteceu ali, naquele lugar chamado Senaco, vou falar dele daqui a pouquinho, não é? é, transformou, não só a vida daqueles, mas transformou o mundo, começou ali por Jerusalém, aquela cidade foi sacudida, e depois quando começou a perseguição, aos arredores de Jerusalém, foi para a Judéia, e foi espalhando, espalhando, e em trinta, mais ou menos trinta anos depois, todo mundo conhecido naquela época, foi impactado, impactado, tocado, né? mexido, transformado, pela palavra de Deus, de tal ponto que, nas cidades, quando os discípulos chegavam, eles falavam assim, mas vocês que viraram o mundo de cabeça para baixo, já chegaram aqui, foi esse poder do alto que provocou isso, e eu queria filho, que você pensasse, que poder do alto, não é alguma coisa assim, opcional, não é algo opcional, não é algo assim, ah, se eu tiver, está bom, mas se eu não tiver, está bom também, não, a maior necessidade da igreja, a maior necessidade da igreja, é o poder do alto, e lembra, que tudo aconteceu, num lugar chamado cenáculo, cenáculo, no inglês eles falam, upper room, não é, é um cômodo de cima, é, é um segundo andar, é um, normalmente se fala, se fala mezanino, não é, mas é, 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 é um, é um cômodo de uma casa que fica no segundo andar, se você olhar na revista, é, imagino que você, né, a revista que saiu agora, não é, na capa, tem uma foto do cenáculo, depois você olha, onde se acredita que era o cenáculo, é o cômodo, e, e por que que eu estou falando isso? é, eu queria reforçar, eu acho que você já ouviu isso, olha para mim aqui, ó, é, não olha para a revista agora não, depois você olha, tá? é, eu, vocês estão com saudade daquele pastor que fala, né, olha para mim, pois é, é ele mesmo que está aí, é, mas cenáculo, né, cena em latim, é, 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 é lugar onde faz ceia, é lugar onde se faz refeição, e, talvez um, o maior, um dos maiores acontecimentos da face da terra, aconteceu, num, num cômodo de uma casa, não foi num lugar especial, e eu queria que você pensasse então na sua célula, a sua célula acontece, numa sala, num quarto, sei lá, num escritório, mas o que aconteceu lá no dia de Pentecoste, pode acontecer lá também, você não pode perder isso de vista, não era com gente especial, era gente que ainda estava tímido, estava com medo, não sabia direito o que fazer, e o Espírito Santo vem sobre, aqueles homens, naquele cômodo, num lugar onde eles sentavam para comer, e algo extraordinário aconteceu, amém? Amém. Então, semana passada foi do permanecer, permaneça, e eles permaneceram, orando, eles permaneceram em comunhão, não foi assim? Foi ou não foi? e a palavra de Jesus foi, permaneçam até que, então, eu vou pregar sobre até que, por que Jesus falou isso? O que significa esse negócio de até que? Pensa um pouquinho, me ajuda aí, espiritualmente falando, Jesus disse assim, permaneçam, esperem, em Jerusalém, fica aí, até que, do alto, sejais, revestidos de poder. Quero falar então para você, nessa noite, não é? Sobre, o que significa esse até que? Três visões a respeito, de, até que significa. Primeira delas, até que fala de, obediência. permaneçam, até que aconteça, até que o poder do alto, venha. Ou seja, a ordem de Jesus, era para ser obedecida, até que algo acontecesse. Você me entende, filho? Diz que quando o pregador fala assim, vocês estão entendendo, que o pregador nunca pode falar assim, vocês estão entendendo? porque isso demonstra, sei lá, a fraqueza, demonstra, né, que ele está inseguro, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês estão entendendo? Vocês estão? Até que, não é? A questão da obediência, é uma questão muito séria, muito séria. E eu acho que a gente trata, a questão da obediência, de uma maneira, muito leviana, a gente fala muito pouco disso, e nós não levamos essa questão a sério. Quando Jesus está proferindo o sermão da montanha, a maior parte dele, né, é narrada em Mateus, mas Lucas também tem uma parte do sermão da montanha. E, eu não vou pedir para você abrir, não, vou só mencionar, no capítulo 6 do livro de Lucas, no versículo 46, não é? Jesus fala assim, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Boa pergunta para nós, não é? Você que está me ouvindo aí de casa, não é? Deus te abençoe, filho. Pensa nisso aí também, o mesmo Deus que está aqui, está manifestando aqui, Ele quer manifestar para você, e onde você está também, não é? Vamos dar um Deus te abençoe para quem está assistindo, vão? Você anima? Anima? Então, fala assim, Deus te abençoe. Amém. Tem muita gente assistindo, e tem muita gente que está precisando ouvir essa palavra também. Às vezes, a gente lê isso, não é? Eu, assim, já, né, eu já estou com um pouco cabelo e mais branco do que tudo, então, muitas pessoas hoje me chamam de Senhor. Às vezes, numa fila de banco, numa fila de supermercado, a caixa, a caixa, vira para mim e fala assim, o Senhor quer mais alguma coisa? O Senhor deseja isso? E a gente se acostuma, no Brasil, a chamar de Senhor, uma pessoa, né, mais madura, não é? Às vezes, um chefe, a gente chama de Senhor. Às vezes, o nosso pai, Senhor. Mas o Senhor da Bíblia não tem nada a ver com isso. assim como a palavra servo, não tem nada a ver, muitas vezes, com o que você imagina que é. Muitas vezes, você se apresenta assim, ah, eu sou servo de Jesus. Paulo se apresentava assim, João se apresentava assim, Tiago se apresentava assim, Pedro se apresentava assim. Se você ler as cartas do Novo Testamento, todos eles se apresentam como servo de Jesus. A palavra no original é dulos, que significa escravo. E a palavra Senhor, Curios, é Senhor, é o dono do escravo. Não é Senhor, como vai Senhor? É Senhor, dono. Se com a tua boca, confessares a Jesus, como Senhor, será salvo. Senhor, é dono. É aquele que manda em mim. E escravo, não podia falar com o Senhor assim, eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Ah, eu desejo, eu estou cansado. Não. Escravo simplesmente obedecia. Jesus falou assim, por que vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem, o que eu mando vocês fazerem? Os discípulos estavam no cenaco, em obediência a Deus. Amém? em obediência a Jesus. Jesus falou, até que, fica lá, até que, aconteça. Eles estavam ali, em obediência àquela palavra. Um dos textos mais clássicos, sobre obediência na Bíblia, está lá, em 1 Samuel 15. É um texto muito forte, e eu não podia deixar de ler, para vocês. E esse eu queria que vocês lessem comigo. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. Ou, abre, liga, sei lá, o seu telefone, abre o seu aplicativo aí. 1 Samuel 15, 22. É um texto muito forte. Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor, tanto prazer em holocaustos, e em sacrifícios, quanto quem se obedeça a sua palavra. A obediência, é melhor do que o sacrifício. A submissão, é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor. Ele o rejeitou como rei. Você pode olhar pra mim, querido? Não leia agora. Eu sei, querido, é porque você gosta da história. E eu fico aqui ministrando, e estou vendo muitos de cabeça, braxa, lendo a Bíblia. Ler a Bíblia é ótimo, mas agora você tem que olhar pra mim. Tá? Essa história, aconteceu com o rei Saul, Deus deu pra ele, uma ordem clara. clara, transparente. Não é? Objetiva, não tinha dúvida nenhuma. E Saul, desobedeceu a Deus. Mas ele desobedeceu, como muitos de nós desobedecem. Na verdade, ele obedeceu, parcialmente. Ele fez, parte, do que Deus pediu. E omitiu alguma coisa. Não vou entrar no detalhe agora. Não é? Não é? Não é? Samuel foi lá repreendê-lo. E Samuel falou algo que é muito forte. E que nós não podemos desconsiderar. Ele falou, Deus acaso tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedece a sua palavra? Ele está dizendo, a obediência é o melhor do que o sacrifício. Às vezes a gente vem na reunião. E você vem numa reunião como essa, tão maravilhosa, tão boa, tão ungida. E na hora que eles estão ministrando aqui, não são. E estão declarando que Deus é santo. E Ele é santo mesmo. E a gente chora. Eu fiquei chorando ali. Você deve ter chorado também. E aquela bênção. E você é sem outro. É santo. Eu te adoro, Deus. E você está oferecendo adoração. Você está oferecendo sacrifícios a Deus. Glória a Deus por isso. Mas se você sai ali fora e desobedece, se você obedece parcialmente, Deus está falando que o seu holocausto não vale. Ele prefere muito mais a obediência do que o sacrifício. E Ele fala algo que é muito forte. Ele fala assim, a obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia ou rebelião é como pecar de feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Por que se falou em arrogância? Porque quando Saúl desobedeceu, além de desobedecer, ele foi arrogante. Porque ele fez algo que Deus não mandou fazer. Ou seja, Ele, Deus falou, faz isso. Mas Ele, na sua arrogância, Ele falou, Deus, você está errado, eu vou fazer, é isso. Ficou muito parecido com o que Deus pediu. Mas não foi o que Deus pediu. E Ele está dizendo assim, a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a arrogância é como idolatria. Sabe o que é feitiçaria, filho? A feitiçaria é culto a demônios. Idolatria é culto a demônios. Ou seja, a desobediência é coisa séria. Eu tenho uma filha, tem 13 anos. Até hoje eu falo para ela. Falava quando era pequeno também. Filho, papai só quer uma única coisa de você. Uma só, filho. Uma só. Não precisa mais nada. Sabe o que o papai quer? Obediência. Obediência. Não é assim, pai. O nosso papai também só quer uma coisa. Obediência. Obediência é melhor do que o sacrifício. É algo muito forte. E mais forte ainda do que eu vou ler para você agora. Em João 14, 21, Jesus fala assim. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Diz assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus está dizendo assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, guarda isso no seu coração, filho. Se você quer demonstrar amor a Deus, nós, eu, você, nós precisamos obedecer. A obediência é uma maneira de demonstrar amor a Deus. Existem outras maneiras, mas essa é uma que a Bíblia está ensinando para nós. Você diz amém? Amém. Se você reparou bem, o texto fala de duas coisas. Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou os obedece, ou lhes obedece. Então, primeiro, nós temos que ter os mandamentos. E segundo, temos que obedecer. Por isso que essa igreja insiste tanto que as pessoas que nós façamos o CCM, Por isso que a gente insiste tanto para que você e eu, todos nós, conheçamos a palavra de Deus. Pastor Flávio falou aqui de Oseias 6, lá em Oseias, fala assim. O meu povo, né, está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Jesus falou assim. Errais, porque não conheceis as escrituras, nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as escrituras, e não só conhecer, mas obedecer. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é aquele que me ama. Então, os discípulos estavam ali em obediência. Obediência é algo muito sério. Nós não podemos obedecer, porque muitos de nós, a nossa obediência a Deus, ela é condicional. Eu obedeço na hora que me interessa. Eu obedeço na hora que eu tiro vantagem. Eu obedeço quando eu tenho algum ganho. E não é essa a obediência que a Bíblia se refere. Não é? Servo, obedeço ao Senhor. Amém? Você diz amém, querido? Amém. Nós estamos falando de poder do alto, e isso tudo tem a ver com o poder do alto. Segundo, não é? Até que fala também de perseverança. Até que espera em Jerusalém, permanece, até que sejais revestidos. Perseverança. O que é perseverança? O sentido da palavra é conservar-se firme. O sentido da palavra é não mudar de intenção, não mudar de orientação, permanecer firme. Talvez uma das características mais marcantes do cristão no Novo Testamento, não é? Que a Bíblia mais fala, seja a perseverança. E eu vejo que nós somos, a gente, a gente persevera muito pouco, a gente desiste muito fácil, não é? Os discípulos permaneceram ali, perseverantes. Porque Jesus falou, até que, se Ele falou, até que, eu vou ficar aqui, até que aconteça. Amém? Você entende, filho? Amém? É assim, não é? Como eu disse, o Novo Testamento fala muito sobre isso. Por exemplo, em Lucas 18, eu também não vou abrir para ler, vou só mencionar. Em Lucas 18, Jesus, a partir do versículo 1, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, orar com perseverança. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Lá em Colossenses, capítulo 4, no versículo 2, Paulo fala para a igreja, lá em Colossos, perseverai na oração, perseverai na oração. A igreja do Senhor é uma igreja que persevera. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 11 é o capítulo chamado dos heróis da fé. Então, vamos ler o capítulo que vem subsequente. Hebreus 12. Queria muito que você lesse, queria muito que você marcasse esse texto na sua Bíblia. O versículo 1 diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. E aí o autor de Hebreus vai falando, né, olhando para Jesus e tal. Mas o que eu queria, olha para mim agora, não leia, não leia, por favor. Olha aqui para mim. Ele fala a maneira como deve correr e eu quero enfatizar aqui a questão da perseverança. Querido, ele está dizendo que nós temos uma carreira, Deus tem uma carreira proposta para nós. Deus tem uma carreira proposta para você. E muitas vezes Paulo usa a comparação de uma corrida, né, de uma prova num estádio. Ele está falando assim, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, você sabia que a sua vida, a minha vida, ela serve, né, de referência para muitas pessoas. Tem muitas pessoas olhando para nós, tem anjos e demônios olhando para nós. Mas há uma nuvem de testemunhas que olha para nós. E ele fala que nós temos que correr, não está no escopo, eu vou só abrir um parêntese aqui. E te lembrar que essa carreira, nós temos que tomar o cuidado de desvencilhar de duas coisas. Primeiro, do pecado. Que tenazmente nos assedia. Se a gente não livrar do pecado, não ficar livre do pecado, não andar em santidade, nós não vamos correr, conseguir correr essa carreira. Mas ele fala também, além do pecado, do peso. E peso é algo que não é necessariamente pecado. Mas é algo que é um peso. É um peso. Você já viu corrida de maratona, não já? É a prova mais desgastante do atletismo. Ela, o cara tem que correr 42 quilômetros. Os grandes corredores gastam duas horas e dez, duas horas e oito, para correr uma maratona. Aqui tem alguns corredores de maratona aqui, estou vendo o Beta ali, está cheio de corredor de maratona aqui. É uma prova muito desgastante. Geralmente, eles bebem água. Duas horas e dez correndo, tem que tomar água, tem que hidratar. Você já viu algum corredor de maratona correr de mochila nas costas? Quem aqui já viu? Não existe. Nenhum corredor corre com a mochila nas costas. Por quê? Porque é um peso. Atrapalha ele correr. Cuidado. Não é? Você pode estar cheio de peso. E aí você não está conseguindo perseverar porque está cheio de peso. Tira o peso. Tira o ídolo. Tira aquilo que atrapalha. Corra com perseverança. Diga assim, perseverança. Diga, perseverança. Perseverança. Eu gosto muito do exemplo de Paulo. Se tinha um cara que tinha todos os motivos para poder desistir, esse cara foi Paulo. Porque olha o que Paulo enfrentou, foi coisa terrível. Paulo foi lançado em prisões. Paulo foi açoitado. Ele fala que ele foi açoitado três vezes. O castigo de açoite naquela época era de uma quarentena menos um. Trinta e nove chicotadas. Era qualquer chicote que tinha bolinha de esfera de aço, de ferro na ponta. Trinta e nove menos um. Três vezes ele passou por isso. Ele naufragou em viagens. Ele foi perseguido. Ele passou fome, passou frio, passou nudez. Muitas vezes teve que fazer longos jejuns. Foi picado por serpente. Foi abandonado pelos seus amigos. Ele podia ter desistido. Desistido. Mas no fim da sua vida ele pode dizer assim, você se lembra. Ele fala assim, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Esse texto fala de perseverança. Eu completei a carreira. E não completei apenas. Eu completei guardando a fé. Esse homem tinha todos os motivos para desistir. Mas ele foi, depois de Jesus, a pessoa que mais influenciou o mundo até hoje. Os escritos de Paulo são os mais lidos no mundo, dentre as pessoas que já passaram por aqui. Um homem que marcou a vida e marca a vida de pessoas até hoje. Completou a carreira. Por quê? Porque ele perseverou. Lembra de uma coisa, filho. O prêmio só é concedido depois que a pessoa termina a corrida. Ninguém ganha o prêmio antes. Mas, você que gosta de futebol sabe, né? O time que entra achando que já ganhou, geralmente perde. E eu quero terminar essa parte da perseverança lembrando a você algo que é muito forte. Você já ouviu falar do rei Salomão? O rei Salomão começou bem demais. Filho de Davi, Deus entregou o trono para ele. E um dia, antes dele ocupar o trono, antes dele assumir o trono, ele tem uma experiência com Deus. E Deus manifesta para ele. E ele vira e fala assim, Salomão, pode pedir o que você quiser. E Salomão, muito humilde, né? Ele fala assim, Deus, eu quero uma coisa só. Eu quero sabedoria para poder governar esse povo. E Deus ficou tão encantado, Deus ficou assim, tão feliz, né? Eu não vou dizer surpresa, porque acho que Deus não se surpreende. Mas Deus ficou assim, tão maravilhado. Ele falou, Salomão, o que é isso, meu filho? Então, porque você pediu isso e não pediu a cabeça dos seus inimigos, não pediu glória, riqueza, nem nada. Eu vou te dar o que você pediu, eu vou te dar sabedoria. E vou te dar tudo o que você não me pediu. E assim aconteceu. Salomão, certamente, depois de Jesus, talvez a pessoa mais sábia que já viveu aqui. Salomão escreveu o livro de provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes. É sabedoria pura, não é? Algo impressionante, o homem teve experiência com Deus para valer, não é? E o reino dele foi tão glorioso, que assim, a sabedoria, ele ficou famoso. As pessoas viajavam quilômetros e quilômetros, dias e dias e dias para poder se encontrar com ele. Lembra daquela mulher, a rainha de Sabá? Ela veio de longe para poder conversar com Salomão. E ela falou assim, olha, eu ouvi da sua fama. E o que eu vejo aqui agora é muito maior da fama do que você tem. Esse homem teve um reino glorioso. Não precisou lutar, não é? Davi lutou e conquistou, mas ele só usufruiu do que Davi conquistou. E a gente, a maioria de nós só lembra dessa parte da vida de Salomão. E se esquece do fim da vida dele, não é? Esse homem, cheio de experiência com Deus, cheio de sabedoria. Ele teve mil mulheres. Não é força de expressão, não, gente. São mil. Um, zero, zero, zero. Mil mulheres. Setecentas esposas. Trezentas concubinas. Já pensou, cara? Já pensou, avô? Mil mulheres. Homem, já pensou você aí? Mil mulheres. Pensa aí, cara. O cara teve mil mulheres. Se ele ficasse com uma cada dia. Então, aquela que ele ficou hoje, ele só ia encontrar com ela daí três anos. E ele ia chegar lá e falar, você é qual mesmo? Nem se ele vivesse na época atual, né? Que a gente tem tablet, tem celular, tem notebook. Acho que ainda assim ia ser difícil para ele, né? Já pensou um arquivo lá de três mil nomes, né? Ele ia ter que procurar lá, ver a foto. Essa é de onde mesmo? Não, não estou nem lembrado. A Bíblia fala, que por causa dessas mulheres, porque ele pegou a mulher de tudo quanto é lugar. O coração de Salomão se afastou de Deus. E ele construiu templos, templos para deuses estranhos. Tudo quanto eram aqueles deuses cananeus, né? Que Deus queria que fossem destruídos quando o povo hebreu ocupou a terra. Ele ofereceu, construiu templos para aqueles deuses. Era como se hoje, né? Eu chegasse assim para o pastor Oswaldo, eu ouvisse uma notícia a respeito do pastor Oswaldo. Pastor, zão querido aqui, né? Se você ouvisse assim, falar, né? Que o pastor Oswaldo deu 20 mil reais para a construção de um centro de macumba, o que você achava? O que você ia pensar? Não, estou falando sério, isso não é brincadeira. Se alguém falasse assim, o pastor Oswaldo deu 20 mil reais para construir um centro de macumba, o que você ia achar? Mentira. Se falasse isso para mim, eu falasse assim, eu tenho certeza que é mentira. Eu tenho certeza que o Oswaldo não faz isso. Pois Salomão fez. Começou bem demais. Terminou mal demais. Por quê? Porque faltou perseverança. Perseverança. Eu sei que muitas vezes é difícil mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente passa por luta. Eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Mas Deus está nos chamando a perseverar. Até que, filho? Até que? Até que? Entende? Amém? E para eu poder encerrar então, o terceiro ponto. Eles então, até que fala de obediência, fala de perseverança. Mas até que fala também da certeza do cumprimento de uma promessa. Amém? Eles ficaram ali, mas eles tinham no íntimo aquela convicção de que a promessa de Deus ia se cumprir. Naquele caso ali, demorou dez dias só. Às vezes demora mais. Mas se Deus falou. A Bíblia diz assim, Deus não é homem para que menta. Nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele, vai acontecer. Lá em Lucas 1,37 faz. Acaso haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas? Não há. O problema é que muitas vezes Deus não falou. E você fica confiando em algo que Deus não falou. Mas se Deus falou, você pode crer que vai se cumprir. Quando Josué introduziu o povo na terra, você se lembra? Lembra daquela vez que Josué falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Lembra? Quem lembra levanta a mão assim. Todo mundo lembra. É um versículo muito famoso. Um pouco antes. Antes de Josué falar, vocês escolham a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um pouco antes. Quando ele está contando para o povo o que tinha acontecido. Ele vira e fala assim. Nenhuma. Diga nenhuma. Diga de novo. Nenhuma. Ele falou assim. Nenhuma das promessas que Deus fez para nós deixou de se cumprir. Os discípulos estavam ali perseverando, orando. Clamando em comunhão. Porque eles tinham convicção que o que Deus havia prometido ia acontecer. Até que aconteça e ia acontecer. Você entende isso, filho? Amém? Deus fez uma promessa para Abraão. Falou, eu vou te abençoar. E em ti eu vou abençoar todas as nações da terra. Eu vou te dar um filho. E quando falou que ia dar um filho, Sara riu. Sara era a esposa de Abraão. Sabe o que ela riu? Ela tinha 65. Abraão tinha 75. Aqui desse mato não sai coelho. Ela deve ter pensado assim. E ela riu. Ela estava meio escondida assim. Ela riu. E sabe o que Isaac significa? Ou filho, né? Isaac significa risada. É receber esse nome porque ela riu. Ela achou que não ia acontecer. Abraão esperou 25 anos. E quando ele atingiu 100 e Sara 90, Isaac nasceu. Aquele nenenzinho tão esperado, tão querido, nasceu. Ela tinha 90. Naturalmente, é impossível uma mulher de 90 anos gerar. Mas Deus falou. Deus colocou vida naquele ventre. E Isaac, que é o filho da promessa, nasceu. Eles estavam ali porque havia uma promessa. E nós precisamos crer nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar na promessa de Deus. Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Quando Adão e Eva saíram daquele jardim, eles saíram debaixo de uma promessa de Deus. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir a cabeça foi a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eles saíram do jardim do Éden com a esperança de que um dia Deus ia consertar toda aquela bagunça que eles fizeram. Que haveria salvação para o homem. Um dia, um nascido de mulher, da semente da mulher, ia nascer, ia restaurar o homem perdido. Abraão viveu debaixo de uma promessa. O povo de Israel saiu do Egito porque havia sobre eles uma promessa. Isaías profetizou a respeito de um Messias sofredor que viria entregar a sua vida por nós. Ele disse assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele usou o passado, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não falou, ele será ferido. Você entende? 600 anos antes, 700 anos antes, Isaías profetiza. Não é? No passado já, ele foi ferido. Por quê? Porque Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? Há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre a igreja. Há uma promessa de derramamento de espírito sobre toda a carne. É para você, é para mim. Não é só para pastor, é para todo aquele que busque, todo aquele que deseja. Há uma promessa de que um dia Jesus vai voltar e levar a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Há uma promessa de que nós vamos viver com o corpo glorificado na nova Jerusalém Celestial. Amém? Amém. Um novo céu e uma nova terra. Promessas de Deus para nós. E há uma promessa. Esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Eu termino só lembrando Calebe. Calebe é um homem de fé. Calebe foi um dos dois espias que foram ver a terra prometida. E só ele e Josué, daquela geração de adultos, foi que entraram na terra. Ele recebeu uma promessa quando ele tinha 40 anos de idade. E quando ele estava com os seus 85, conquistando aquela terra, ele disse assim, Eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás. Eu tenho a mesma força porque o Senhor é comigo. E o Senhor prometeu e cumpriu e ele vai me dar a terra. E ele estava ali recebendo a terra. Homem de fé. Ele creu na promessa de Deus. Amém? Fica de pé então, querido. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus está chamando a sua igreja. Né? Para a obediência. Deus está chamando a sua igreja. Para a perseverança. Deus está chamando a igreja para crer nas suas promessas. Essas coisas estão intimamente ligadas umas às outras, né? Eu só persevero porque eu creio numa promessa. Os discípulos só ficaram ali porque eles criam numa promessa. Há promessas para as nossas vidas. Há algo grandioso e extraordinário de Deus para nós, filho. Mas nada disso acontece se não vier o poder do alto. Poder do alto. Até para obedecer nós precisamos do poder do alto. Porque não fica achando que eu estou aqui assim, achando que eu me considero acima de vocês. De jeito nenhum. Porque eu tenho a mesma luta que vocês têm. Você acha que muitas vezes eu não obedeço a Deus pela metade? Você acha que muitas vezes eu não tenho a luta de fazer apenas parcialmente o que Deus pediu? E quando eu tenho que sair da zona de conforto, eu não tenho luta com isso como você tem também? Você acha que muitas vezes no travesseiro, no meu leito, lá no escritório, muitas vezes não dá uma luta e você pensa assim, Ah, eu vou desistir, está difícil demais. Que luta que é? Todos nós temos essa luta. Você acha que eu não sei do que eu estou falando? Eu sei muito bem. Quantos aqui talvez estejam pensando assim, Ah, eu vou fechar minha célula. Está difícil demais. Talvez você esteja pensando assim, Ah, eu vou desistir, está muito difícil. Mas Deus está nos chamando a perseverar. Deus está nos chamando a olhar para os heróis da fé, para olhar para Paulo, para olhar para aqueles que estão próximos de você. Porque até para perseverar eu preciso da unção do Espírito Santo. Os discípulos foram perseguidos e presos. Quando Pedro cura aquele homem lá, dá um reboliço em Jerusalém. Não é? Quando ele cura aquele homem, ele e João na porta do tempo formosa, dá um reboliço. Eles são presos. E eles soltam os dois com uma condição. Fala assim, vocês têm que ficar de boca calada. Nós soltamos vocês, mas vocês não podem falar mais desse tal de caminho. Vocês não podem mais pregar isso aqui. Vocês têm que ficar calados. E eles voltam. E eles se reúnem. E eles contam para os discípulos, para os outros, o que aconteceu. E eles falam assim, eles mandaram a gente ficar calado. Eles mandaram a gente calar a boca. Não pode falar mais. Mas aí se você lê em Atos 4.31, eles começam a orar. E falam assim, Deus, nós queremos obedecer ao Senhor e não a homens. Deus, simplesmente, capacita, traz uma unção, uma coragem, uma ousadia sobre nós. Para que a gente anuncie corajosamente a Tua Palavra. E a Bíblia fala que o chão onde eles estavam tremeu. E o Espírito Santo veio mais uma vez sobre eles. É por isso que nós queremos poder do alto. Quantas vezes a gente se esquece das promessas de Deus. Ou a gente faz pouco caso das promessas de Deus. Mas Deus está nessa noite aqui lembrando as promessas de Deus. Talvez você tenha promessas na sua vida. E você falou assim, ah, mas está demorando tanto. Mas Deus está chamando a gente aqui essa noite. Então, nós vamos terminar essa reunião com uma oração. E talvez você queira vir aqui à frente. Talvez você precisa resolver a questão da obediência na sua vida. Não é? Venha. Talvez você precisa resolver essa questão da perseverança. Venha também. Talvez você precisa reafirmar promessas de Deus na sua vida. Venha também. Talvez você tenha alguma coisa que está te impedindo. Não é nem uma questão de obediência, nem de perseverança. Mas é algo que está te prendendo. Talvez uma enfermidade. Talvez algo que está te amarrando, está te prendendo, está te impedindo. Venha também. Porque nós estamos pedindo a Deus nesses 21 dias. É poder do alto. Às vezes você está precisando de poder do alto. Então, venha à frente. Enquanto eles ministram um cântico aqui. Vamos lá, Matheus. Enquanto você vem, ministra um cântico aqui. Depois nós vamos orar. Venha receber de Deus aqui. Venha receber poder do alto. Venha receber. Venha receber, filho. Venha receber. Essa palavra de hoje não é uma palavra de condenação. Mas pelo contrário. É uma palavra de exortação. É uma palavra para a gente, para nos trazer a realidade plena do Evangelho. Plena do Evangelho. Plena do Evangelho. Venha, venha. Começa a falar com Deus. Começa agora. Começa agora. Começa a pedir poder do alto. Começa a pedir. Começa a pedir. Começa a pedir. Começa a pedir. Começa a pedir agora. Enquanto eles vão ministrando. Venha à frente. 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 Tu és o lugar, Pai, Tu és o Deus de todo poder, Tu és o Deus que transforma vidas, vem sobre nós, Pai. Teu amor não falha, Venha, 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 venha! Tu és o mesmo presente, Teu amor não muda, Se um soro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que beber, Eu sei que me ama, Teu amor não falha. O vento é forte e profundo, mas Tua presença vem me amparar, Se Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, Nunca pensei que eu fosse alcançar, Se Teu amor não falha. Tu és o mesmo presente, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem e hoje, E eternamente é o mesmo. Ele não muda jamais, Ele não muda, Ele não muda. Se um soro dura uma noite, Se um soro dura uma noite, Teu amor não muda, Se um soro dura uma noite, Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Tu fazes que tudo confere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro e cura uma noite, a alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que beber Porque eu sei que me amas Teu amor não falha Teu amor não falha Vamos orar, vamos orar, vamos orar Vamos orar Deixa o Espírito de Deus operar Esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos Está sobre nós Está sobre essa igreja Deus tem feito coisas grandiosas No nosso meio E vai fazer muito mais Há uma chuva que vem Uma chuva seróide Uma chuva temporã Vem Deus sobre nós Deus nós queremos ser teus servos Na excepção dessa palavra Verdadeiramente servos do Senhor Que andem em obediência Queremos honrar o Senhor E demonstrar o nosso amor Através da obediência Queremos Deus Perseverar Nessa noite aqui Deus tem tantos Desanimados Tantos pensando em desistir Deus nós precisamos do Senhor Nessa hora Precisamos de Ti Tua palavra diz Que o Senhor nos ajuda Na nossa fraqueza Tua palavra diz Que o Senhor é socorro Bem presente Na hora da angústia Nós não queremos Desistir Da nossa Caminhada Da carreira Que está proposta Para nós Vem aqui Pai Agora Começa a trabalhar aqui Começa a trabalhar No nosso meio Pai Trabalha mais Move mais aqui Lembra Deus A cada um de nós aqui Das promessas Que o Senhor tem Para as nossas vidas Tem gente aqui Que tem chamado Pai Chamado até Para ser missionário Tem gente aqui Que tem chamado Para ser pastor Tem gente aqui Que tem que ser chamado Para ser líder Para ser líder E Está meio que Desistindo Perdeu a visão Perdeu a promessa Vem Deus Nessa noite Com o poder do alto Poder do alto Poder do alto Vem Deus Com o poder do alto Aqui Aqueles que estão Enfermos Doidos Para poder Trabalhar na obra Para poder Se envolver mais Mas estão Presos Por causa De uma enfermidade Nós estamos Repreendendo Essa enfermidade Agora Sai desse corpo No nome de Jesus Depressão Larga agora Na autoridade No nome de Jesus No nome de Jesus Você fica livre Fica livre Fica livre Fica livre Quem aqui Essa noite Tem chamado Para ser missionário Quem aqui Essa noite Tem chamado Para ser líder Tem promessa De Deus Para isso Só vem aqui em cima Vem aqui em cima Você que está Está aí Perdendo a promessa Está querendo Está desistindo Está perdendo O caminho Vem aqui em cima Nós temos que orar Para você Deus está mandando Orar para você Aqui Vem aqui Pode vir Sobe ali As escadas Se Deus te chamou Para ser líder E você não está liderando Se você tem chamado Para ser pastor E meio que desistiu Se você Tem chamado Para ser missionário E desistiu E o que você Ouviu aqui Essa noite Reacendeu Essa chama No seu coração Porque o Espírito Santo É aquele que Reacende mesmo Ele traz fogo Para o nosso coração Que ele deseja Arden Vem aqui na frente Pode vir gente Pode vir Vem aqui Fica aqui perto Pedir os pastores Para vir aqui em cima Nós vamos orar Por essas pessoas Você que Deus já te chamou Para ser líder E você não está liderando Perdeu-se aí Pelo caminho Você que tem chamado Para ser pastor Não estou falando Que você vai ser pastor Hoje não Mas você sabe Que você vai ser Deus já falou Que você Mas você Perdeu isso De vista Perdeu Vem aqui Pode vir Pode vir gente Pode ficar aqui Pode chegar perto de mim Pode chegar pertinho de mim Pode chegar Fica um do lado Do outro aqui Deus te chamou Para ser missionário Deus já falou Com você Fica um do lado Do outro ali Pastor Flávio Pega um pouquinho De óleo ali Tem óleo ali atrás Pega ali um pouquinho Vamos pegar óleo E os dinheiros Olhe na Bíblia É símbolo do Espírito Santo Pastor Paulo Pastor Flávio Pega um pouco de óleo Vai ungindo aí Vai ungindo Vai ministrando Nós vamos orar por eles Daqui a pouco Essa unção É para você Lembrar do seu chamado Para você Reconsiderar O seu chamado O seu chamado De óleo ali In chap